A enxada muito humilde, foi me fazer saudação, mas não quis pegar na sua mão, que ainda por desaforo, não vem perto de mim não. De terra suja do chão, veja a sua posição, eu sou a caneta dourada, escrevo para o governo a lei da constituição, para o ricasso, para o barão, e a enxada respondeu. Eu vim no mundo primeiro, se não fosse o meu sustento. Vai de caneta orgulhosa, vergonha da geração, a sua alma nobreza, campada, de pretensão. Você disse certo tudo, tem uma coisa que não, a palavra bonita, que se chama educação. A caneta, valeu gente. Tchau.